A CIDADE NO BRASIL 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 Primeira vez, tu acha? Apenas abalance. Primeira vez. Primeira vez. Apenas a lajeito. Primeira vez. Primeira vez. Nossa senhora? Mataram? Não. Mataram? Não. Não. Não ta, mas... Agora de comprar uma repassosa. Agora de comprar uma repassosa. Agora de comprar uma repassosa. É, ele conta isso. Mas ele falia... Ele pilotava aqui ontem. Da... Ele ia passar lá por aqui, assim. Pra dela. Por que morreu? Porque a gente não volta a gente ficar. Fica mexendo. Tem um homem aqui que ele está de novo. Ah, é chato. Você sabe, hoje em dia, você não está sem a vida. Ele contou. Claro. Melhor que acontece no seu lugar. Fez nada pra esse cara e tira uma arma. Igual um cara que é pra cima, né? Que legal. Mas se ela fosse em casa, tinha que ir apagar a passagem da silêncio dele. O cara fez apagar e foi lá e matou. Caralho. Tem um homem aqui. Tendo um... Tem um... Tem um com o pato. Tem um... O que ele está aqui. Verdade. Por isso que não deve explicar que o bom. Eu sou doido, eu sou doido, eu sou doido, eu sou doido. Eu sou doido. O que é isso? Falou, moita, vai com o meu nele Falou, só vai cá O que é isso? 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 Olha só a menina olha só que eu tenho que ser E aí, o cara! E aí, o cara tá me dizendo! Vai pra que ele sobe ali! É que me rato! Às vezes ele fala que foi engraçado, né? É. Tá muito leve, é... Alguma série de coisas. Mas na realidade tudo vira bosta. Pior pra quem vai pegar até o chão. É, pior que eu vejo. Certo. 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 Eu quero ir. E eu vou subir. E aí Eu vou... Olha que fogo feio, ó, fogo feio danado, ó, fogo feio. Ó, fogo feio danado. Ó, fogo feio danado. Ó, fogo feio danado. Eu vou botar o núcleo proclamador aqui. 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 O que é isso? 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 O que é isso?